Uh, eu quero você como eu quero Olha, é o Brás Aquelas coisas mesmo Tô com ela escondido e ninguém pode saber Não grava e não posta, nós não pode aparecer Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga pra fofoca, eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas é você quem eu quero Uh, eu quero você como eu quero Minavinha linda que brota aqui no serrão Minavinha linda que brota aqui no serrão Eu tô com o vaporzinho que tava De gló, de gló aqui na mão Corri de falso, a roupa não dá rica o chão no chão Ela para na pô, para na pô, ela para na pô Ela para na pô Minavinha linda que brota aqui no serrão Minavinha linda que brota aqui no serrão Tô com ela escondido e ninguém pode saber Não grava e não posta, nós não pode aparecer Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga, pai, fofó, que eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas é você quem eu quero Uh, eu quero você como eu quero E na minha linda, que brota aqui no serrão E na minha linda, que brota aqui no serrão E cantando o vapor de que tava, diga, diga aqui na mão Corre de falso a roupa, não dá rico chão no chão Ela para na pôr, para na pôr, ela para na pôr E na minha linda, que brota aqui no serrão E na minha linda, que brota aqui no serrão Caraca, na minha linda, que brota aqui no serrão Vamos lá, vamos lá.